Toma a câncer, calma, respira, respira, ajuda a συνteres, calma, força Não escolhi ser poeta, o que aconteceu foi a poesia, me escolhi pra exercer O dom que o Senhor me deu O município vai fazer uma live para São João E quer encaixar tua quadrilha na promessa Mas eu não tenho mais grupo para isso Mas quando seria lindo você participar da live? Eu não entendo, esse negócio de live me deixa muito estressado Nós chegamos a uma cidadezinha parada no tempo Em que os jovens não tenham oportunidade de trabalho E nós chegamos aqui e criamos um projeto Que vai dar emprego a muita gente Uma construção desse nível, um hotel, um grande resort com 513 quartos A prefeitura está fazendo coisas incríveis aqui na cidade Coisas que ninguém nunca fez Mas também Deus é Deus, né? O São João está se aproximando E a gente precisa fazer uma grande apresentação Mas tem que se atualizar É o progresso, pai O mundo gira O que é que passa? O que passa é que passa? O que passa? O que passa? E a gente precisa que a gente faça Entración O que passa? E a gente precisa que a gente tenha O que passa? Obrigado.